E aí Ok pessoal, vocês que nos acompanham aí no nosso canal do YouTube Vou mostrar aqui como é que se abastece o carro em um posto de gasolina aqui nos Estados Unidos E tem só um detalhe Pode ser homem ou mulher, certo? Homem ou mulher, desce e faz esse procedimento que eu vou fazer aqui Você abre aqui o tanque do seu carro Normalmente aqui não tem chave Não existe essa preocupação Agora mesmo eu desci para merendar Para fazer um lanche aqui com a Sandra Depois a gente vai mostrar por dentro Uma oportunidade E o carro ficou aberto O carrinho aqui do coração ficou aberto Então Você Bora ver se eu acerto aqui Põe o cartão Aqui está dizendo que é fantástico para cá Bora ver Vamos ver se eu acerto Vamos ver se eu acerto Remolva o carro Aqui é porque as peças estão apagadas Então Eu vou sentir um pouco de dificuldade aqui Por que? Aqui está apagada Hoje aqui Eu acho que aqui Aqui deu problema Ele perguntou aqui se era débito E aqui as teclas estão apagadas É o que eu digo Não existe perfeição aqui nos Estados Unidos Então eu vou para outra bomba ali para verificar Ok?